Oi, eu sou Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. O que a gente tem feito aí para tentar atravessar essa pandemia da melhor forma possível tem sido um difícil e importante equilíbrio entre cuidar da equipe, entender que há um impacto na forma de trabalhar e talvez até na produtividade, na saúde mental das pessoas. Então a gente criou espaços, reuniões para a gente trocar a experiência, como é que tem sido esse momento de isolamento, para que as pessoas possam se sentir acolhidas e, por outro lado, garantir a qualidade e as entregas do Sou da Paz. Para a gente a excelência é fundamental, a gente tem feito processos também de rever os cronogramas de projeto, conversar com os financiadores e se reinventar. Acho que esse é o grande desafio e também o lado bom, se é possível dizer que é um lado bom dessa história toda, a gente vai precisar, ao passar por tudo isso, fazer diferente, construir novas formas de entregar segurança pública para o Brasil. É isso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto